Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre o comércio eletrônico. Você já comprou pela internet, ficou dias esperando por sua encomenda, já pensou em pedir o dinheiro de volta? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa da TVNBR que ajuda você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. A gente conta com a sua participação, mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br TVNBR e também para o nosso Twitter, arrobaTVNBR ou ainda envie o vídeo para o nosso WhatsApp, 6199-860-2590. É isso aí, não deixe de participar.